Olá a todos, meu nome é Luís Branco, sou consultor comercial do nosso cliente Obras Campos Rocha. Hoje estamos em Vila Real para fazer a entrega técnica da nossa retroescavadora Caterpillar 428. Nós já temos uma parceria com a Ceteta há uns anos, já vem também desde esse tempo do nosso pai, sempre tivemos equipamentos Caterpillar. Nós escolhemos a 428 porque já é a nossa segunda 428. Nós chegamos a levar a máquina para trabalhar numa obra nossa em Moçambique. A máquina se trabalhou lá durante 4 anos, voltou para Portugal, trabalhou cá, fez à volta de 12 mil horas sem problemas. Por isso decidimos voltar a apostar no mesmo equipamento. Este modelo vem equipado com motor Caterpillar 3.6 de 95 cavalos, traz lança extensível e bomba de caudal variável. Este equipamento dá um conforto adicional ao operador, não só pelo espaço da cabine. Mas também pelos comandos que a mesma possui, comandos pilotados. Nós como clientes da Ceteta fomos sempre bem recebidos e fomos sempre bem tratados. Mesmo quando precisávamos de algum apoio técnico, nunca nos deixaram ficar mal. Mesmo no fornecimento de peças, nunca tivemos à espera de peças mais de um dia ou dois no máximo. E isso é muito importante para o nosso trabalho. Esperamos que com a entrega deste equipamento, a satisfação do cliente fique garantida. Afinal de contas, a nossa prioridade será sempre o cliente.